Olá, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo. E a historinha de hoje é Tina em Por um Lugar ao Sol. Ah, finalmente vou me livrar desse branco de largatixa. Que delícia de sol. Fiu, fiu. Ah, ei, é comigo? É sim, você está bloqueando o meu sol. Ah, o sol é seu? Pensei que fosse de todo mundo. Você não viu que eu estava tomando sol aqui? Os incomodados que se mude. Ah, chubá. Ah, 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 ah. Aqui estou bem longe do mar. E daquele chato. Pof. Ah, se eu pego quem fez isso. Moça bonita, pode devolver a nossa bola? Por favor, devolvo. Mas só se vocês forem brincar longe daqui. Não podemos. Papai mandou a gente brincar aqui. Quem é seu pai? É aquele homem de óculos ali. Acho que eu não estava longe o bastante. Já sei. As pedras. Aqui nada vai impedir o meu banho de sol. Ah, agora sim. Plaft. De onde veio esse peixe? Crá, 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 crá. Glup. De onde vieram essas gaivotas? Socorro. Crá, 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 crá. Flop, crá. Moça, viu um peixe que caiu por aqui? Vi sim. Saiu voando pra lá. Ahn? Eu não devia ter saído de casa hoje. Ei, o sol que bronzeia aqui é o mesmo que bronzeia lá. Pouco depois... Por que não pensei nisso antes? Perfeito. Ahn? Cabrum! A sua tia Cecília acabou de ligar da casa de praia e disse que tá o maior calor por lá. Fim! E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijos!